Olá, bom dia. O Governo Agora já está no ar. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez hoje a entrega de 108 veículos para as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal. Desses, 81 automóveis foram destinados para o Programa Pró-Vida, de qualidade de vida para profissionais de segurança pública, sendo três para cada estado. Os outros 27 vão para as ouvidorias de segurança pública de cada unidade da federação. Segundo o ministro André Mendonça, a entrega atende a um pedido dos agentes de segurança e os veículos vão auxiliar nas atividades desenvolvidas em todo o país. E o Governo Federal também anunciou hoje que a Força-Tarefa na Penitenciária do Pará vai ser prorrogada até o dia 22 de agosto. O anúncio veio com a publicação no Diário Oficial de uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os agentes que participam da Força-Tarefa coordenam atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Contagem regressiva para acertar as contas com o Leão. Cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina amanhã. Do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga tem mais detalhes para a gente. O prazo inicial seria 30 de abril, mas por causa da pandemia, foi adiado para o dia 30 de junho. A Receita espera receber 32 milhões de declarações. Quem não entregar o Imposto de Renda até 23 horas e 59 minutos de amanhã, terá que pagar multa mínima de R$ 165,00, podendo chegar a 20% do imposto devido. O envio deve ser feito pela internet, no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Deve declarar o Imposto de Renda, que recebeu em 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00. Lembrando que amanhã é o pagamento do segundo lote de restituição para quem entregou a declaração até o dia 4 de março do Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga para o governo agora. A gente fica por aqui, continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Música Música Música